Estou pegando o sol aqui Olha o cavalo Obrigado você está aqui Impossível como é que pode ser Spring-Heeled Jack has returned Nós precisamos fazer algo antes O que acontece? Ele disse que não tem o último de Spring-Heeled Tem mais de isso que eu já pensava Eu vou lidar com você Eu vou lidar com você Vá de mim, você monstro Vá de mim Vá de mim Vá de mim Você tem que fazer melhor do que isso Eu sou um cavalo Um fã Um terror na noite Eu sou a torre de Londres Um fã Que parado Oh... A ghost! A fiend! A terror in the night! I've got the Tower of London! I'm a ghost! I'm a ghost! He's performing the beach of a devil upon them! You're a ghast one, man! Long have I stooped the Straits of London. I am a ghost, a fiend, a terror in the night. I am a ghost. I am a ghost. I am a ghost. I am a ghost. I am a ghost, a fiend, a terror in the night. I am a ghost. 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 a toast to the ghost club and the virtuous twins that have aided it miss evie and mr jacob what Amém. O salta molas. Amor. 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 Seu celular. Amor. Uai, você não escuta? Você está com vontade de gritar, uai. Nossa. Meu amigo. Seu celular? Seu celular? Seu celular. Los salas? Elas não funcionam. Elas estão funcionando. Claro, eu tô. Eu sou linda, amor. Si, a enfermada? A enfermar. Ela simplesmente desapareceu? Sim, ela disse que os outros foram tomadas, mas não funcionava. Eu acho que não. Desde que Eliotson foi morta, o distrito foi superado com confiante de tonal. Essa pessoa precisa de cuidado proper. Mas sem o medicamento adequado, ela e os outros vão rapidamente desligar. O que você precisa? Eu preciso de suprimentos. Plenty de ofens. E medicina. Alguns dos mais comuns ingredientes estão sendo roubados e vendidos em auction. Eu vou ser feliz de ajudar. Aqui está a lista. Miss Fry. Evie Fry. Eu sou Miss Nightingale. Como você está? Por favor, Harry. Não temos muito tempo. Não temos muito tempo. É que que está ruim, né? O que é que é isso? Tchau, tchau. 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 Você quer que nunca tenha sido morto! Eu não quero morrer! Morreria me assustou mais nada! Você é uma mulher morta! Come on! Come on! Faster! Move it! Come on! Faster! Come on! Move it! Você não pode tomar essas! Eles são para o hospital! Eles são para quem faz mais dinheiro! Quem faz mais dinheiro? Você pode tomar essas! Você pode tomar essas! Eu não posso agradecer! Eu não posso agradecer! Claro que é. Beleza, cuidado! Alguns de esses objetos são fragiles! Faster! Vamos! 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 Vamos, rápido! Vamos! 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 Não há mais. Eu vou fazer isso interessante. Há bem. O que é isso? Você está em volta. E não há muito tempo. Eu espero que você trouxe a medicamento que eu pedi. Como ela está? Ela vai se recuperar. A Pablon Alli, a filha. Obrigado a você, nós podemos distribuir a medicina autentica agora. Mas é uma solução permanente? Eu vou pedir para que os regulamentos sejam colocadas. Lambeth está em sua debtora. Isso leva muito tempo para mudar as coisas. Mas eu não vou para nada, Miss Fry. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acredito que nosso trabalho aqui está terminado. Vamos lá e chegará para a reunião. Eu agradeço a sua assistência neste momento. Só quando os trabalhadores estão capazes de se preparar livre e em força, nós podemos conseguir a reforma que nós mais assurrivelmente merecemos. Posso que vocês deixarem perto até a reunião? Eu acho que nós ainda podemos ver com um mistério. Estou morrendo. Eu disse que Marx vai estar aqui. Deve ser a mão de seus olhos. Olha os seus filhos, não se preocupe. Parece que o movimento é nunca doido ser de se derrotado. Vou pegar o senhor de volta aqui. Eu vou olhar ele no meu olho e perguntar por que ele foi de volta. Estão loucados? Você está fazendo um grande erro. Eu não quero te assustar. Corre. Eu devia escrever um livro sobre os idosos de comportamento humano. Não me engano! Eu não me engano o que é isso. Help! Scream, e isso será o seu último último. O que é isso? Você está fazendo um grande erro. Não, não, não. Se você quiser viver, não faça isso. Eu vou te dizer o que você quiser. Sim, meu amigo, o que você tem que fazer isso? 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 Quando eu chegar lá, eu vou te dar um pouco. Eu espero que você venha a ajudar a lutar quando a oportunidade se apresenta. Que você tem que fazer isso? Eu acho que sim, meu amigo, que é louca. Obrigado. Hum, eu já vou... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos terminar isso juntos! Eu tenho você agora, garoto! Tome a esquerda! Você vai ser fechados se você não se preocupa. Tome a esquerda! 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 Tomem pessoas bem determinadas! Nós estamos caindo aqui, se você acende e lidar com eles! Não tem, dali, dali! Tome a esquerda! Tomem pessoas bem vivas bem. Voltam para a perda! Você vai ter uma esquerda! Até mais! Ela não vai se preocupar, não é? Eles têm o nitro de volta, isso deve te agradar. Não há um pouco. Eu acho que seus designs no explosivos são mais nobler do que vocês. Agora eu tenho que saber onde eles foram levados e porquê. Eu posso te ajudar. Falei-me em Southwark quando você está pronto. Eu posso te ajudar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. I'm looking for Bob the Apprentice. Yeah, I seen him. Looked like he was about to vomit. I told him to get out of it. He went to throw up in the alley. You don't say. Something is going on. Easy, does it? Let me see. What's all the fighting about? Let me at him. Blood up here. Let's see. And, yeah, 30. What's all the fighting about? Let me at him. Blood up here. It appears that Bob broke his pocket watch. Or somebody broke it for him. It appears that Bob broke his pocket watch. Or somebody broke it for him. Blood. This doesn't look sunny for Bob. Influential, titled... Blood. This doesn't look sunny for Bob. You think I'm a children, do you? Slit his throat, Tim. Doing snow. These cross the wrong blokes' ears. You think I'm a children, do you? Slit his throat, Tim. They're doing snow. These cross the wrong blokes' ears. Now, walk her back to him. Looks like a mess, he's proving. This close to coming over there. She was a pretty little guzzling And a kind little guzzling, hey But alas, she... Come along, Bob. You're wanted back at the train. My leg's gone wrong. Well, that's just lovely. Come on, then. Make a sound, and it'll be your last. I will kick your ass right now! Shh. Not one word. I don't know who you are, but piss off! Hey, Matt! We're all things now, aren't we? Oh, curious. I wonder what that's about. Don't tell me something. I'll crush you like bloody insects! It would be brilliant to keep watching. I have a look. Keep it busy! I'll keep from you. What's happening? What is the commotion? Could you take a spin around the tower? I haven't been there in ages! I wonder what you've thought of struggling. That looks like trouble over there. Well, now. Well, now. You have to be able. One more time. I am still holding up to you! What? I know! Oh, my God! Another die, another day! Ah! Vai, cara! Ah! Find the bastard! Vamos levar um pouco de joan para o hospital Vamos lá? Onde está Cabrera? Onde está Cabrera? Onde está Cabrera? Isso foi uma aventura! Ela foi uma pequena coisa! Ela foi uma pequena coisa! Tenha uma olhada lá, amigo! E aí Onde está a cabra da knife? Eu não quero no hospital Agnes pode cuidar disso Easy now Walk on, girl I bet she can That's it, girl She was a pretty little gozling Oof 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 Oaf Oof Oof Sefrida Vai senaj Isso Vai se A A A Outra Oof Oof It would be tip-top as if we arrived before our fleet's death. Keep your eyes on the road there, mate! Steady on. Where's Cabrera? Oh, a laddie's been stuck like a pig. Here, I'll stitch you up. I'll be needing something to numb the pain. Ah, I'll get my whiskey. Could you make a gin? Oh, I'll get my whiskey. Tchau, tchau. 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 Isso é o caminho. 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 Isso. 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 produit. Isso. Isso. Eu tenho mais um negócio planejado para nós dois. Vou dar uma nota para a minha secretária para fazer uma reunião, e eu vou fazer o próximo passo em nosso esquema. Eu não trabalho realmente. Como assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nós temos um acordo, Sr. Frye? Você é fortuna de que eu gosto de você, Sra. Attaway. É, galera, vou ter que sair aqui. Depois a gente volta e continua ele. Tchau.